Quer ver como em poucos anos você consegue tirar a maior parte da sua comida do seu quintal de forma muito saudável, orgânica, barata e muito prazerosa? Então fica aí e vamos aprender um pouco mais sobre como você pode plantar em casa e cuidar da sua horta. Primeiro já, começa se cadastrando no canal, apertando o sininho, dando um like e se você gostar do vídeo, comenta e dá o like. Por quê? Porque o YouTube vai te mostrar mais os nossos vídeos e vai fazer isso ficar mais disponível para mais gente. Mais gente vai ficar sendo indicada a nossos vídeos. Então fica aí. Bom, se vocês já conhecem o canal, vocês sabem que eu sou frugívoro, ou seja, com primariamente frutos e vegetais. Estou um pouquinho mais magro hoje, eu acabei de sair de um jejum de seis dias à base de água. Eu saí na segunda-feira, hoje é sexta-feira, então ainda estou recuperando o peso. Porque sempre chega alguém aqui, ah, mas ele é, porque isso é naturalista, por isso que é magro. Não, não. Tem vídeo que eu estou com peso normal, eu trófico, né? E vocês vão ver que a gente pesa a mesma coisa, até mais do que uma pessoa normal. Mas mais de saúde, não de magreza ou de gordura. Então, aqui no quintal, tem três anos que eu vivo dessa forma. Então meu sonho realmente era não comer mais, não só a comida com agrotóxico, mas as frutos e vegetais colhidas verdes, crescer de uma forma inadequada. E muita coisa que é muito boa, certas frutas são raríssimas, são deliciosas, mas são raras. Ou seja, se você não plantar, você não tem como ter acesso, não importa o quanto você queira gastar. Então, eu vou te mostrar um pouco mais sobre o que eu planto aqui no quintal, a facilidade disso e a vida de uma quarentena saudável, já que a gente está durante essa pandemia de coronavírus, mostrando o que eu acho que vai ser o real futuro da humanidade. Todos nós termos um pequeno terreno e plantarmos, trocarmos, termos um tipo de sistema econômico muito mais saudável para todos. Então, já vou começar aqui pela bananeira. Olha essa bananeira aqui. Estou para colher ela desde ontem. Isso é uma banana figo, tá pessoal? Ela ainda não está madura, ela é que nem a banana da terra. Quando ela começa a amarelar, ela ainda está dura. Aí ou você vai ter que cozinhar ela ou você vai esperar bastante até ela ficar bem, bem pretinha na casca, quase preta na casca, para você conseguir comer ela de bem. Tem gente que cozinha o coração da banana, esse daqui já caiu todo porque ela está madura, né? Eu como não cozinho, a gente vai puxar a bananeira um pouco para baixo e segurar firme porque o caixa é pesado. E aí? A gente já tem aqui... O caixa está pequeno, ele geralmente sai maior, mas ó, delícia. Isso daqui em uma semana e meia, né? Deixando ela madurar devidamente, vai ficar magnífica. É uma banana bem, bem gostosa, mas se você comer ela assim, a mais amarelinha, vai realmente ser sem gosto nenhum. Aí você vai ter que ou cozinhar ou botar um adoçante. Um dos critérios aqui em casa é que, como eu viajo muito, eu acabo não conseguindo plantar vegetais. Vegetais, você tem que replantar toda hora. Você planta alface, tem que colher e plantar de novo, plantar de novo. Fruta, a facilidade da fruta é que a gente plantou isso daqui tem uns 3 ou 4 anos, essas árvores, e no final das contas, o cuidado que eu tive com elas foi praticamente nulo. Sim, eu não sei plantar, eu sou nutricionista, eu não sou agricultor, não tenho nenhuma noção de plantio. Quem plantou, na verdade, foi meu pai, vocês podem ver alguns vídeos comigo e com ele plantando alguns anos atrás, ele entendia porque nasceu na roça, entendi um pouco mais, mas ainda assim ele também não entendia. A gente cometeu alguns erros no plantio. Primeiro foi o espaçamento das árvores. Aqui elas estão um pouco espaçadas, lá na frente elas já estão um pouco mais espaçadas, e isso é uma coisa importante pelo que eu fui aprendendo com o tempo. Outra coisa que eu aprendi com o tempo é, que eu aprendi agora, para falar a verdade, é a poda. A poda, realmente tem que ter uma poda, acho que uma vez ao ano, uma época que ela não esteja dando fruta, para ela crescer mais saudável, e você conseguir, o que estava acontecendo com as árvores? Elas estavam todas com os galhos muito para baixo, então a gente não conseguia nem passar, e as frutas acabavam, é mais difícil de colher. Então, geralmente, eu percebi que você tem que podar um pouco em cima, para ela não crescer demais, mas também podar embaixo ou para os lados, para ela ter uma uniformidade. Eu ainda não aprendi a podar, estou começando a aprender. Sou um garoto de cidade grande, de apartamento, querendo plantar, querendo aprender. Por quê? Porque eu vi que eu não queria comer comida com agrotóxico, e não queria as dificuldades em uma cidade grande, e agora, como nutricionista, eu sei de inúmeros benefícios fisiológicos, que a gente tem convivendo com plantas. Elas auxiliam o sistema imune, auxiliam o sistema cardiovascular, reduzem a ansiedade e depressão, isso vai ser tema para um outro vídeo, mas tem muito benefício. Não só a comida orgânica, como o prazer de plantar e colher seu próprio alimento, é magnífico. A economia que você tem, comendo uma dieta mais saudável, mais natural, e o benefício ao meio ambiente que você leva, a falta da dor de cabeça, do peso na consciência, que é poluir o meio ambiente com plástico, e poder levar isso para os seus entes queridos, todo mundo que vem me visitar, tem fruta para colher, tem vegetal para colher, mas, voltando ao assunto, então aqui quase não tem vegetal plantado, porque eles dão muito mais trabalho, e precisam ser replantados frequentes. As árvores a gente plantou uns 3, 4 anos atrás, eu só de vez em quando dou uma capinada no terreno, e foi suficiente. O que eu fui fazer agora, depois de 3, 4 anos, foi realmente dar uma poda, com facão, no meu conhecimento básico, sem nenhum conhecimento, dando uma olhada na internet rápida, e só podando, para não ficar muito embaixo, nem muito em cima. Aí você pode ver como as árvores estão. Aqui, por exemplo, tem banana figo, ela reproduz muito rápido, a banana vai crescendo, e pelo que me disseram, realmente, o ideal é separar as bananas. Se você deixa elas crescerem todas no mesmo lugar, como acaba acontecendo, os cachos vêm menores, você pode ver que esse cacho de banana figo veio menor mesmo. E aqui deve ter umas 6 mudas de banana figo. Ela cresce muito, a mãe cresce, aí dá mais 2 filhas, ou 3 filhas, e aí vai crescendo. A única diferença da banana também, que eu tenho que relembrar, é que quando você colhe o cacho, você mata a árvore. Você corta ela, e vai crescer as outras do lado. Ela mesmo não dá mais fruta. Aqui a gente tem caju, por exemplo, eu já mostrei no outro vídeo, de quarentena saudável, mas vou mostrar algumas coisas que acabaram não sendo mostradas direito. Laranja. Aqui tem um abacateiro. quem não conhece, folha de abacateiro. Aqui tem uma muda de pinha. Ali tem mais banana, mamão, cana. Eu acho que isso aqui é canistel, que é a fruta a ovo, ou é mamei sapote. Mas eu acho que isso aqui é mamei sapote, que é um sapoti mamei, que é da Costa Rica, que é delicioso. Tem até um vídeo aqui bem antigo no canal, mostrando um pouco da fruta, mas é só mesmo provando para ter noção. Isso aqui é monstera deliciosa. A folha da costela de Adão. É uma fruta muito gostosa. Também tem vídeo aqui no canal. É uma punk. Acho que isso aqui é uma tangerina, ou um limão. Tem algumas frutas raras aqui que eu plantei, que eu não sei realmente o que é. Na época eu comprei, procurei coisas interessantes, que eram raras mesmo, mas eu acabei não fazendo um mapeamento. Então uma outra dica que eu acabei aprendendo é, se você fazer um plantio grande, faça um mapeamento para saber onde cada árvore está. Porque senão você não vai conseguir mais identificar, se você não for realmente uma pessoa conhecedora do assunto. Aqui, dois caquizinhos. Isso aqui é uma árvore de caqui. Olha a folha como é para você identificar. A árvore deve ter uns dois, três anos, mas já está começando a dar. Uma jaqueira. Isso aqui é jacamole. Aqui, uma planta de figo. Ela é engraçada, que ela cresce bem diferente, mas isso aqui ainda não está dando, já tem três anos. Talvez pelo clima desse aquarema, um clima bem mais quente. Infelizmente, porque eu amo figo. Amo figo. Ali tem abacaxi também, está vendo? A gente plantou, só plantar a coroa do abacaxi, depois você comer, bota no chão. Ele, eu acho que leva até dois anos para dar, porque aqui demorou bastante para eles crescerem, mas já colhi uns dois ou três abacaxis. Cacho de banana prata aqui saindo. Olha, e o coração da banana. Tem receita vegana de coração de banana na internet. Eu nunca comi, nunca cozinhei, mas sei que dá. uma árvore de pera aqui, que legal. Está florescendo, já deu pera. Mas aqui é uma frutinha que, sinceramente, eu não sei o que é. Aqui é uma frutinha que eu não sei o que é. Eu comprei no Elder Josué, que é o sítio de frutas raras. a maior coleção de frutíferas no Brasil. Isso é uma graviola. Ainda não deu, está longe de dar, pelo tamanho da árvore. tem amoras aqui no muro, essas amoras pequenas. Amora é muito fácil de plantar, porque você planta ela de galho, não é de semente. E ela pega muito fácil aqui. As coisas que pegaram fácil foi banana, jaca, manga, abacate, coco, cana, goiaba, laranja lima. E aquele coqueiro ali pegou bem. Ele já está até quase começando a dar. Você vê pelos coquinhos começando a sair ali nos cachos. Aqui tem uma outra monstera deliciosa, mas só que tem que lembrar que ela é uma trepadeira, então tem que plantá-la geralmente perto de árvores. A gente vai aprendendo isso com o tempo. É tentativa e erro. Mas, aqui é bem interessante. A gente tem dois tipos de cana. Essa é a cana roxa, que eu não sei o nome. E essa cana aqui, que é chamada de cana caiana. A caiana é bem mais grossa do que a roxa, mas, na verdade, para espremer na moeda natural, como vocês viram naquele outro vídeo, essa aqui é mais fácil, porque é mais fácil espremer, você não tem que cortá-la no meio. E ela é bem mais doce ainda. Essa roxa é bem mais doce. O que é legal, às vezes, é tirar as palhas das canas para você conseguir ver entre elas e poder colher, facilitar a colheita dela fácil, cortar ela. Mas, o que eu faço para colher a cana? Eu vejo a que está maior e pego o facão e bato no pé dela. Não pela raiz, mas bem lá por baixo. Uma das coisas legais de cana é que a gente plantou, sei lá, uns oito, nove, dez pés e a coisa não acaba. Ela vai se regenerando, se regenerando. Você vai cortando, ela vai crescendo mais, vai crescendo mais. Então, você tem cana aí para espremer, se você quiser, todo dia. Aqui, ó. Você pode até abaixá-la um pouco. E aí, ó. Aí, o que a gente faz aqui, ó? Essa parte daqui de cima da cana, ela não é doce, né? Então, se você quiser espremer, vai ter um caldinho, mas não é nem um pouco doce. Aí, você vai mais ou menos cortar aqui por cima, assim. Tá? Aí, ó. Restou isso aqui. Aí, geralmente, o que fazem é passar o facão, assim, na cana para limpar, né? Às vezes, eu já espremi. Quando eu estou com preguiça, eu só jogo uma água nela e espremo direto. Mas, já me disseram que dá para pegar o barbeiro aqui no canal, simplesmente por não limpar a cana devidamente. Então, por questões de segurança, ó. Tá vendo? Vai ficando tudo limpinho. Depois, você passa uma água e está pronto para espremer. Aí, ó. A gente pega... Quando for espremer, eu, geralmente, corto ela no meio. E aí, ó. Está boa para... Para espremer. Uma forma de facilitar a cana ser espremida nesses moedores de cana manual, ó. A gente martela ela. Ela entra mais fácil. Senão, ela não entra direito. Aí, ou você corta o meio, ou você martela. Mas, a minha experiência é que martelar vai amarrar. E se não estiver entrando direito, o que você pode fazer, ó? É... reduzir aqui a ponta, que aí ela entra mais fácil. A gente dobra a cana e passa ela de novo. Olha aí, ó. Banana roxa. É a banana São Tomé. É uma variedade bem mais rara. Provavelmente, você nunca viu vendendo no mercado, a não ser que você seja um bananeiro, alguém que gosta bastante de banana ou de fruta. Mas, você pode ver que o caule da banana é diferente, né? do que? Eu... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri